Força Azul Aromoterapia, aqui é Dominique Góes, sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje vamos falar em alguns segundos sobre a nossa luz interna. A luz interna está dentro de você. Você já olhou para ela hoje? Olhe para dentro do seu ser e encontre a sua luz interna, aquela que acende quando você mais precisa. É sua parte divina, o seu eu sou. Você é mestre de si mesmo. Encontre a sua luz e você encontrará o caminho para trilhar aqui na terra e encontrar paz, ser feliz e divulgar este amor do seu coração para todos que vierem para você. Paz e luz. Até a próxima.